O projeto Curta Química à Natureza é um projeto de educação socioambiental, que tem na produção do vídeo a ferramenta de construção de conhecimento. Hoje o vídeo é uma ferramenta excelente de trabalho em todas as áreas, principalmente na área de desenvolvimento educacional. É um processo que além de ter uma riqueza muito grande do ponto de vista educacional, ele tem como resultado de filmes de boa qualidade. Nunca tinha visto como é que é uma edição, como é que se faz, como se manda cada imagem. Primeira vez, primeira experiência. Acho muito legal. O que a tecnologia não faz? Trata-se de um projeto super regionalizado, algo que acontece ali em Rio Grande da Serra, mas que ganha uma expansão tremenda. A gente já teve filmes exibidos em festivais de cinema, inclusive fora do país. E uma vez que os filmes estão prontos, eles são utilizados por outros grupos, por outros educadores, para provocar reflexão e discussão sobre as questões sociais e ambientais. Esse material tem caráter único, educacional, ele é distribuído para quem tiver necessidade, para quem tiver interesse. Nós acreditamos que projetos como o Curta Química e Natureza proporcionam aos jovens que participam uma oportunidade de uma vivência concreta, de uma forma inovadora, através do cinema, ligada aos temas socioambientais. Eu acho que o roteiro foi a parte mais difícil, porque tem todo um pensamento envolvendo, você tem que pensar na história, na câmera, nos recursos. Justo por não conhecer, eu acho que acaba sendo mais difícil, sim. E uma das premissas do projeto Curta Química e Natureza é justamente essa, é inovar a cada ano, é trazer um diferencial, é ser criativo. Foi legal, foi uma experiência nova, né? Saber que eu estou atrás das câmeras, mas participando, foi legal. Ai! É, qual é a outra pergunta? Nunca imaginava que dava para tirar o som de um vídeo e colocar outro, pegar pedaço de um vídeo e pôr no outro, nunca imaginei que dava para fazer isso. Mas é muito interessante. A gente quis colocar para o nosso dia a dia. Colocar essa ideia na cabeça das pessoas, que isso é para a nossa vida, né? A gente vê o problema e acha que não vai acontecer com a gente. E eu adorei, porque isso é um incentivo imenso, sabe? Para a gente poder parar para pensar bastante. E que muitos jovens, como a gente, aprendam, né? A importância do meio ambiente hoje e sempre. Eles dão oportunidade aos jovens que participam de terem contato de uma forma criativa e efetiva com as questões socioambientais. Isso traz mudança para esses jovens. A gente nota que eles se tornam cidadãos mais conscientes, que eles fazem a diferença na comunidade e deixam de ser atores coadjuvantes dessa mudança para serem atores principais. A mensagem que a gente estava tentando passar desde o começo era que nós somos heróis do presente fazendo o futuro, né? Que o futuro da geração realmente depende de cada um de nós. E aí E aí E aí Obrigado.